Vim para, levanta, e dorme, que o Senhor esclarecerá. Levanta e exaltece, pois já venha a sua luz, que a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Vim para, descerna, que o Senhor te iluminará. Levanta, tu me dormes, que o Senhor esclarecerá. Levanta e exaltece, pois já venha a sua luz, que a glória do Senhor vai nascer sobre ti. E a glória do Senhor vai nascer sobre ti.